e para Roraima, a exploração da energia no rio Trombetas, temos lá a região de Cachoeira Porteira, com a capacidade extraordinária de megawatts, e a partir dali, essa energia abasteceu o estado de Roraima e cortarmos a dependência da energia oriunda da Venezuela e também acabarmos com a energia das termoelétricas. Que são usinas extremamente poluidoras. Então, esse projeto de Cachoeira Porteira é importantíssimo, e a ponte, obviamente, ali entre Óbidos e Santarim. Então, essa é uma área diferente, distinta do que ocorre na Amazônia Ocidental.